Você conhece? Você mexeu bem, mano? Dá. Dá? Estiga as duas mãos lá, assim, ó, ó. Imagina, a sua mão é a sua mão. A mão é a sua mão. Essas duas mãos são uma barra de metal. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Imagina essa força magnética atraindo as suas mãos. Com as suas mãos, você vai relaxando. Vai relaxando. Vai relaxando. Se a mão no chão vão se tocar e você vai dormir profundamente. A sua mão vai se aproximando pelo limão. Vão se aproximando. Vão se aproximando. Vão se aproximando e você vai relaxando profundamente. Vai relaxando. Vai relaxando. Mais relaxando. Vai relaxando. Mais relaxando. Mais relaxando. Dois. Mais relaxado. Três. Mais relaxado. Relaxado. Mais relaxado. Mais relaxado. Mais relaxado. Mais relaxado. Mais relaxado. Mais relaxado. Passo de uma avó nesse lugar. O gosto da rodo. O que é? E o papel. E o papel. E a voz da Dilma. E o papel. E o papel. Toda vez que você vê. A foto. E as pessoas estão dez vezes mais baixadas. Dez vezes mais baixadas. Basta você ver o desenho da Dilma. Você vai limitar instantaneamente. Cada vez mais profundo do canal que você quiser. E a imagem da Dilma. E vai fazer imediatamente. Mais baixadas. Mais pequena. A gente está dando os olhos. E a gente está dando os olhos. Um, dois, três. Os olhos. Tudo bem, Lucas? O que você falou? A gente está vendo o que eu estava. A gente está vendo o que eu estava. Pelo menos não vota mais na Dilma, né? Quando for apertar, vota só... Dá uma voltinha, dá uma voltinha. Vou colocar até três cabelos olhos. Um, dois, três cabelos olhos. Tudo bem, Douglas? Seu namorado é um papo. Ah, tá difícil? Tá. O que tá acontecendo aqui? Tá, tá? Tá difícil, só pra falar. Nossa, eu tô bom, hein? Tá. Qual a sensação agora, quando você vê ela? Dá uma contura? Dá um pouco. Agora olha pra quem é quase... Óbios, e bater palma, Toda essa sensação que já está aparecendo. E aí? Obrigado. Obrigado. Tudo bem? Obrigado. Quer participar? De gostar, você tá aqui, né? Tinha um papo, eu tô lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.